Pessoal, ainda falando sobre, no contexto do coronavírus e os equipamentos de proteção individual, a gente fala sobre o capote impermeável. O capote impermeável vai ser usado em situações em que a gente pode se expor às secreções do paciente, como entubar, aspirar o paciente ou fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. A gente tem disponível nas nossas unidades, mas a gente sabe muito bem que na atenção básica a gente não faz muito esses procedimentos de entubar, de ressuscitação cardiopulmonar. Então não precisa ficar o tempo todo com esse capote impermeável. Esse capote só vai ser útil quando tiver alguma parada que será algo bastante incomum dentro da unidade.